Bom dia gente, vamos começar mais um vídeo Hoje eu levantei tarde, não dormi direito Porque ontem era duas e meia da manhã Eu estava cedo Você acredita? É Ainda comi uma macarranada Que eu fiz até vídeo para entrar para vocês Nossa senhora E o tempo hoje está que está E eu pretendo Tentar limpar em cima dos armários Fazer alguma coisa Porque eu já limpei a televisão e o ventilador Que estão limpinhos Agora tem que pegar em cima dos armários Ai meu pai Terça-feira Aqui está assim Sem sol Está um tempo chuvoso Frio Eu estou com sono Mas eu não vou dormir depois do almoço Eu sei que não pode Então eu vou apimentar E vou tentar limpar esses armários Nossa, vai dar trabalho Que são oito Nossa senhora São oito Oito Seis Nossa senhora São quatorze portas em cima dos armários para limpar Sangue de Jesus Eu fiz até Eu fiz ele Eu ainda queria mais Ai 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 Ainda é pouco O que é que eu posso fazer gente Nada Mas até que eu cozinho assim com educação Gente Com classe Sabe por que? A minha televisão que é branca Ela não estava encerrada de gordura Ela estava suja Porque essa televisão aí Ela estava no quarto Lá em cima Eu desci ela Para a cozinha Ai o que que acontece? Ela estava empoeirada Ela não estava assim Encerrada Então nessa parte assim Eu sou bem É Gênico Para Para cozinhar Entendeu? Eu não estou dando aquele fogaré Ou bem de casa não Mas gente O que que acontece? É Mas ele põe Dá uma sujinha né Mesmo assim é cozinhar Mas assim dá trabalho 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 Para limpar Vou não poder deixar encrostar De três Três meses Eu vou limpar Então agora Nessa me abriu Mais junho Só em junho Que eu vou limpar Não vou ficar limpando A minha direita não Porque eu não dou conta não Eu hein Eu até doer Ninguém merece Estresse Só Jesus Aí eu vou Deixa já Deixa aparecer Deixa também falar Estou bem aí É sujeira normal Foda-se Ai gente É porque Estresse É porque assim Sabe Antes eu estava Estava apagando Alguns comentários Teve uma pessoa Desejada Que comentou Nossa Como você tem coragem De mostrar Um ventilador Nojento Desse Deu mandar mandar A pessoa Para aquele lugar Sabe Mas eu não mandei Não Eu ignorei Dei coraçãozinho A própria pessoa Apagou o comentário Ou aquilo foi Para spam Também Eu nem sei O que aconteceu Não estou afim De gastar Minha beleza Não Mas deixa o mesmo Porque eu também Não vou ficar limpando Direto Assim não Quando der vontade Força Quando não der Vai ficar suja Eu hein Não É só assim Mesmo Gente Estou cansada A gente Cansa Isso Cansa A beleza Da gente Eca Tá doido E eu não vou almoçar Porque eu estou Cheio do macarrão De madrugada Até hoje Até hoje Como que eu estou Ai Eu nem sei O que eu vou fazer Para limpar Com cima Eu tenho que limpar Minhas caixinhas De fome Eu estava vendo Uns vídeos Na internet Da senhora Alexia 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 Eu estou apaixonada Com a senhorita Alexia É o poder Né É o poder Mas Eu vou pegar Para limpar A estranha de hoje Ai eu queria Tanto assim Alguma música Bem alta Eu sei que meu vídeo Tá assim Não tá recuperando Mas eu vi Bem alta Ai Maderosa Eu adoro Eu adoro 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 a nossa amiga Britney A música De festa De boate Eu adoro Estou precisando De uma festa gay Estou precisando De ir Estou querendo Já há muito tempo Essa pandemia Não acaba Não vai acabar Mas também não Deus me livre Estou até parando Também de ver Jornal Também Estou me adoecendo Estou ficando Cansado Eu hein Jesus Existe uma conta Que que é isso Misericórdia Amém gente É cada coisa Gente Estou começando Eu estou cansado De mais Eu vou Ficar quietinho E vocês vão me acompanhando Mais tarde Eu vou ter que ir no mercado Eu vou ver se eu consigo Levar vocês Vou ver Vou ver E vocês vão me acompanhando Poderosos Então né gente Agora eu vou lá No mercado Nossa Que movimento Ui Isso é porque É lockdown Agora eu vou lá No mercado Que eu vou Comprar umas coisinhas Que está na promoção Aí eu vou aproveitar Eu vou levar vocês Lá comigo Aí eu tenho que comprar Milho Requeijão É Eu vou fazer um pastel Diferente Para vocês comer Hum Deixa eu ver Uma uva Para o seu manel Que ele não fica sem uva E alguma verdurinha Alguma coisa diferente Né Mas vamos ver Como é que vai estar os preços Porque Nossa Esse mercado aqui Está o horror de caro Me comentem Comentem aqui comigo Abaixo Se aí também Na cidade da Sexta Assim Porque aqui Sangue de Jesus Tem a misericórdia do Senhor Ninguém merece É Mas é assim né gente Não tem jeito Ai meu pai Hoje na minha cidade Está assim Eu fiquei deitado Eu Levantei Mas está um dia Bem Friozinho Minha cara está Deixada Ai meu pai Misericórdia Ai senhor Então tá gente Vocês me aguardem aí Tá Eu vou chegar no mercado agora Eu vou colocar meu celular no bolso Lá no mercado Eu mostro pra vocês Beijo Aqui está mais ou menos assim Ó Maracujá Mamão O coco Eu vou levar a uva né Mas a uva que tem É só dessa de caixinha Mas eu queria aquela de peso Aquela de peso Que é boa Mas assim Está tudo razoavelmente No mesmo preço né Vou levar essa daqui mesmo Seis e pouco A cebola não está na promoção O alho está mais ou menos R$1,99 a cada 100 gramas Mas não está no preço que eu queria não O alho eu não vou levar A batata está mais ou menos né Então eu vou escolher uma batata aqui E já já eu volto Se tivesse como botar essa batata Essa celular aqui Pra eu poder escolher Eu ia até gostar Mas não tem como Mas está bonita a batata Vocês me aguardem Então daqui a pouco Eu vou estar feio Daquilo tudo que eu peguei ali Que vocês viram lá Eu gastei R$36 E larguei a batata pra trás Larguei a manteiguinha pra trás Eu comprei a laranja A uva O café O requeijão O milho E a coca Eu gastei isso daqui ó Pra vocês verem Pra vocês verem Então vocês continuem Que daqui a pouco eu tô de volta Bom gente Agora são Nove e meia mais ou menos Eu vou deitar Não vou Não mexer na cozinha Vocês iam né Eu acabei que eu fiz um vídeo do pastel Que vai entrar no canal aí Eu não vou conseguir deixar a cozinha ali Aí tem um grão de bico Que eu vou deixar ele Não sob pressão Deixei ele dez minutos Cozinhando na pressão Aí eu desligo a panela Só ela amanhã na hora do almoço E minha pia tá mais ou menos assim ó Aqui tem o pó de castanha Laranja do mercado Que eu ainda não guardei Flávio, isso eu vou até tirar daqui Aqui tem um arrozinho Que eu fiz Tem um óleo Que eu tenho que amanhã coar ele Tem algumas louças né Tem um grão de bico Que falta um minutinho E a pia tá mais ou menos assim ó Não vou arrumar Tô cansado Eu sei que eu falei Que eu ia arrumar todos os dias Mas eu não vou Hoje não Não vou descansar Ah não gente Tô cansado Então vocês me esperem aí tá Amanhã eu estou de volta Não saiam no vídeo tá Ai meu cabelinho gente Amanhã eu continuo ele Continuo ele tá Fica com Deus Então eu ia ter amanhã Boa noite pra vocês E aí gente Nossa Tô com seus cabelados demais Misericórdia Ai Tô morto Mas pelo menos Dormi um pouquinho Vou mostrar pra vocês Como é que tá minha cozinha tá Eu ainda não peguei na parte de cima do armário Mas eu acho que vai dar pra pegar Depois do almoço Mas tá uma zona Deixa eu mostrar pra vocês Minha cozinha tá assim ó Desse jeito Tá vendo Ai meu pai Vou com vocês aqui Pra conversar vocês um bocadinho com vocês Pois é né gente Eu tenho que começar a fazer umas coisas aqui É Pentei em cima do armário Já tô até assim Ó o fute Tanta coisa que eu tenho pra fazer Misericórdia Senhor É Mas tem que fazer gente A gente não vai ter ralar não A gente já promete pra mim mesmo Então a gente já tá me assustada hein O negócio é não prometer Quanto mais a gente promete Misericórdia Misericórdia do Senhor Vai fazer o que né Nada E vocês O que vocês estão arrumando aí Eu ontem não fiz nada Gente Ontem eu fiquei assim A toa A toa A toa É triste Mas é o que né Brincadeira gente Eu já tô tão aliviada Que vocês não tem noção Liguei pra minha mãe Tadinha Ela foi 4 horas da manhã Pra fila Pra vacinar E ela foi a quarta A ser vacinada Vocês acreditam? Tô bem mais aliviada Dá pra respirar mais assim Leve Graças a Deus Que venha logo a segunda dose É que todo mundo toma essa vacina logo Pra gente ficar mais aliviada ainda O negócio não é brinquedo não Gente Não é brinquedo não Olha aqui gente Meu óleo Que chique Óleo de fritura Vou reaproveitar Ó Vou botar vocês no tripé E vou acelerar Que eu já fiz cagada Já até me desconcentrei E daqui a pouco eu volto Tá Vou pôr uma mojiquinha boa Prochês Tá Beijo Tchau Tchau E aí Se inscreva no canal 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 Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram, curtam, comentem Compartilhem Se inscrevam no canal E me aguarde aí pra próxima etapa de limpeza Aqui, lembrando Eu não vou fazer tudo de uma vez, porque eu não aguento Então é por etapas Tá? Beijo